Venho aqui em oportunidade de dizer em voz candidapóvo como ex-aluno formado no ensino médio em 2020. Venho agradecer não só a escola, não só o sistema público, venho agradecer também aos servidores públicos por me dar todo esse suporte. Toda a trajetória minha no ensino médio foi de excelente oportunidade, de máxima oportunidade para me dedicar à educação, me fazer acreditar que a educação pode mudar as pessoas e agora sou um estudante de direito. Venho agradecer a todos, todo o suporte da escola, todo o apoio, que além de excelentes bibliotecas, salas de informática, que tem todo o apoio, o ala esportiva, tem todo o apoio para o aluno, eles também, os professores profissionais, além de fazer o seu trabalho público, a sua dedicação a professores, ele tem uma empatia por cada aluno, de fazer aquele aluno acreditar que ele é mais, que ele é capaz. E venho agradecer a todos e honrado de ex-aluno do candidapóvo para estudante de direito. E venho agradecer a todos e honrado de ex-aluno,